Música Música Wow Música Ya itu Kakak lah diiedzieć Wow Dih Enggak lah Vou lutar de frente Vou lutar de frente E aqui E aqui Não é mais Eu vou lutar de frente E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Tchau, tchau. Móa Voi a ação Comunha E aí A piúm de atrito Móa Voi 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 Amor, Amor, Amor Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.